E o Bifegramé recebeu o baile da Associação Médica, vamos pra lá? O Dia do Médico foi comemorado com todo o glamour merecido na 32ª edição do baile da Associação Médica de Mato Grosso do Sul, no Grand Mer Bife. É importante essa noite que nós médicos acabamos nos encontrando sempre em situações de assuntos sérios, discutindo sobre pacientes, discutindo doenças. Então, essa é uma festa de confraternização que nós conseguimos nos reunir pra uma hora também agradável. A Associação Médica tem o propósito de aliar os fundamentos essenciais da medicina, o acolhimento e paixão pela vida. Nossa associação já tem mais de 35 anos e, graças a Deus, um caminho ótimo, no qual nós tivemos diversos eventos, não só sociais, como esportivos e também de nossa classe. Porque nós somos também uma entidade representativa de nossa classe. E é com muita satisfação que nós estamos realizando mais este baile, nessa gestão que nós assumimos no ano passado, que o Fábio é o presidente e a sua vice. E, graças a Deus, estamos fazendo uma, acredito, uma boa gestão. E seguir para que tudo corra bem com a Associação, com os nossos associados, para que tenhamos representatividade e com graçamento entre nós. Ao longo da trajetória da Associação e seus eventos promovidos, só entusiasmam ainda mais a classe médica. Eu acho muito importante o trabalho que a Associação Médica faz, porque ela agrega os médicos, todos da cidade. Confraternizando, tem outras atividades durante o ano que a Associação Médica também faz. Além de atividades sociais, existem atividades científicas e que nós estamos sempre nos reunindo. A noite de comemoração foi muito bem organizada e só teve comentários positivos. A festa está brilhante, o Fábio e a Maria José capricharam, os colegas estão prestigiando e parabéns para o nosso dia, vamos aproveitar a festa. Para realizar o evento, a Associação Médica contou com o apoio de vários parceiros, que respeitam a profissão médica e ajudaram a proporcionar momentos como esse. Bom, é um orgulho muito grande para a Unimed de Campo Grande ser parceira da Associação Médica. Existe uma relação histórica entre essas entidades. Na verdade, a Unimed de Campo Grande nasceu dentro da sede da Associação Médica há 40 anos. A Unimed de Campo Grande só tem uma ligação umbilical com a Associação Médica do Mato Grosso do Sul. E por ser uma entidade de médicos, que congrega apenas médicos, que é uma entidade de defesa, de valorização da classe médica, então nada mais natural do que a gente está junto nessa iniciativa, né? Vezes que temos uma história em comum e somos entidades representantes da classe médica. Então é um orgulho muito grande para a Unimed de Campo Grande participar de um evento como esse. Diariamente, os médicos se preocupam com a saúde de seus pacientes e seu bem-estar. E nada melhor que serem recompensados no seu dia. A nossa atividade profissional é a celebração da vida. É buscar do paciente, para a sociedade, para a comunidade, o bem-estar, a felicidade. É isso que a gente busca sempre, a felicidade. E esse bem-estar próprio nosso reflete em cima da comunidade e dos nossos pacientes. O baile da Associação Médica serviu para se divertir e também colocar os assuntos em dia. Sinto muito feliz de reencontrar os colegas e poder participar desse momento de confraternização, de comemoração, comemoração à vida daqueles que se entregam dia a dia à vida da população sul-mato-grossense. Exercer a medicina é uma tarefa árdua, que exige muito do profissional. A eles, devemos muitas vezes nossas vidas. Terem uma festa descontraída e dançante como essa, é uma ótima maneira de recompensar tanto empenho. E hoje é um dia que nós somos pessoas comuns. Estamos aqui festejando o nosso dia. E a Uniprime se sente honrada em poder participar desta festa, levando esse dia de confraternização. E a Uniprime se sente honrada em poder participar desta festa, Eu quero agradecer você, internauta, pela visita aqui no nosso site www.eventostv.net, convidá-lo a assistir outras matérias e também compartilhar com seus amigos. Muito obrigado pela visita. Festas e Eventos TV Todo mundo vê.